Já foi provado por A mais B, todos os tutores são reais, ninguém é pago, aqui não são alunos, são pessoas normais, de carne e osso, que tem a sua jornada, que tem a sua história e que vieram aqui pra contar. Então eu quero que você perceba, você tem dois caminhos, o que você tá seguindo não dá bom, e por mais que você invista, diga que não tem dinheiro mais agora, porque já gastou tudo, tá pagando tratamento, eu tenho que te dizer que daqui a pouco vai voltar, você vai gastar de novo, aí você vai pegar o dinheiro que você não investiu agora, vai pagar um outro tratamento, vai virar um ciclo vicioso, vai virar uma bola de neve, enfim, se você ainda não percebeu isso, eu tô te contando o que acontece. Tudo bem, graças a Deus, finalmente nos conhecemos. Ó, o Viviacores, né? Verdade, só o pai que ia pras reuniões, nunca aparecia. Ó quem tá ali esperando, é de você que eu não vou falar, cara. Ó o tamanho desse cachorro, gente, pelo amor de Deus, o cupom todo, uma vaga no sofá. Oi, 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 oi. Ó meu filho, como é que você tá, essa brancura toda, titi, é esse queixo, tá bom esse queixo? Eu tava aqui dormindo. Tá bom, te amo, também te amo. Ó, o papai tá chegando agora. Oi, papai, papai tá vindo. Tá chegando ao serviço. Tá chovendo aqui. Show, mandinha, podemos começar? O André vai sentar com a gente, como é que vai ser a história? Acho que vai, vamos ver, porque o Zeus fica bem ansioso quando ele chega, quer dar carinho. Ah, não, não, não deixa ele lá, se ele quiser ele entra aí no meio do papo. Ele vai ouvindo, ele vai ouvindo o que a gente vai falando. Bom, Amanda, a gente se conheceu já tem um tempinho aí, eu queria saber se o Zeus está sem medicação. Você conseguiu tirar a medicação dele? Graças a Deus, em mais de três meses sem corticóide. Graças a Deus, show de bola. Nem chegaram aí pra Pocuel, né? Não ia dar, né? Não, 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 não. Não tinha condições. Entre a Poguel e o curso? O curso. Pronto. Galera, primeiro conselho bom dessa live. Entre a Pocuel e o curso, o curso. Pegar o teu dinheiro, o teu dinheiro e botar no remédio, fazer assim, ó, tic, 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 rastrar, atacar fogo, soprar no vento, enfim. Primeiro bom conselho. Tá, agora me conta um pouco, me conta não, né? Eu já sei. Conta pra eles como era o teu pesadelo, Amanda. Como é que era a vida de vocês com o Zeus? O Zeus vai pra quatro anos que a gente tem ele, né? A gente pegou ele, ele tava com três a quatro meses. A princípio, no primeiro ano, ele não era um cão alérgico. E a gente morava numa rua sem saída. Tá se esfregando aqui. Uma rua sem saída e lá tinha muito, muita flor, né? Árvore. E aí, na época, o veterinário dele, ele começou a ficar alérgico à pólen. Sim. E até então a gente achou que era só isso, né? E não se preocupamos, assim, falta de conhecimento sobre as outras coisas, né? Aí ele se esfregava lá no cimento, sempre dava aquelas bolinhas e dá-lhe corticóide. Dá-lhe corticóide. Parava e aí, depois de um tempo, voltava. E a gente ficava naquele desespero, né? Ficava só nisso. Tu chegou a ver algum efeito colateral do corticóide nessa época? Oi? Tu chegou a ver algum tipo de efeito colateral desde essa época? Tipo, aumento de apetite, fazia muito xixi, tomava muita água. Ele já chegou a apresentar isso nessa época? Isso também, isso também. Agora, lembrando aqui, isso daí sim. E ele, com o tempo, ele nunca foi alérgico a frango, ele veio a ficar. E daí começou a dar uns gatilhos, assim, que a gente nem... Hoje, conhecendo o curso, né? Você nem se toca. Acho que ele tava ficando um cão alérgico a tudo. Os eu, até hoje, são alérgicos à água. Caramba! Também, mexeu um pouco a imunidade dele. Fez quantos ciclos de corticóide, Amanda? Tu lembra? Meu Deus! Ela vai pra quatro anos. Ele só ficou, acho que, talvez, seis meses sem. O resto, foi tudo. Meu Deus! Gente, olha como é tenso. Amanda tava sobre uma situação que muitos estão aqui. Ela não sabia. Ela tava fazendo na melhor das intenções, o que é pior de tudo. Ela tava levando o animal dela a adoecer, a ficar mais alérgico. Porque tava o tempo todo brigando com o sistema imunológico dele, enfraquecendo. Quando do cão alérgico já é meio mais ou menos. Então, quando tu chegou de cara no curso, que tu viu aquele detox subida de imunidade, tu te agarrou ali, né? Com dois braços. Graças a Deus. Um dia, eu olhando, a gente tem o Insta do Zeus, né? E a gente posta lá umas coisas do dia a dia dele, assim, mais pra divertir a galera e tal. E aí, graças a Deus, o Insta me mostrou a tua página. E aí eu comecei, né? Compartilhei com o nosso veterinário. Ele falou, não, Amanda, vale a pena, sim. Vamos, por que não? Que bom. Por que não, né? Em vista, ele falou assim, não custa, né? E ele conhece o Zeus desde três meses, né? E... Eu falei, bora lá. A única coisa que eu me arrependo é não ter conhecido antes. Eu tenho uma vizinha. Eu até compartilhei isso com ela, né? A cachorra dela também é uma filhote da mesma raça. E eu falei com ela, olha, se você puder, faça. Faça o quanto antes, enquanto não tem alergia, enquanto não tá aparecendo nada, né? Porque a única coisa que eu me arrependo é de não ter te conhecido antes pra... Evitar uma fada. Pra não passar tudo que nós passamos, entendeu? E... E foi aquilo que o meu esposo falou, né? Tipo, eu cheguei pra ele e falei, amor, eu vi um curso assim e tal, lá da doutora. E aí eu comecei a acompanhar, né? E tal. E eu tava... Quando vi o curso, eu já estava em crise. Meu Deus. Eu tava em crise. Todo pipocado. Daí a gente colocou o azulejo ali e melhorou. Porque aqui no nosso apartamento tem uma parte que tava cimento. Ele se esfregava naquele lodo. E era só se descuidar um minuto. Dava um banho nele. Ele se esfregava. E tava cheio daquelas bolinhas. Voltava do pet shop cheio daquelas bolinhas. E aí, embora a moça que cuidava dele, era uma pessoa de... Eu tenha muita confiança nela também. Tem uma pitbull. Mas... E mais remédio. Mais remédio. E graças a Deus. O pessoal vê ele aqui no condomínio e vê a diferença que ele tá, né? Oh, meu Deus do céu. E assim, tu sentiu muita dificuldade no início, Amanda? Por conta da intensidade, né? Ele já teve até crise anafilática com medicação. Foi. Essa daí foi assim, a... Nós somos... Um ano. O André tá aqui do meu ladinho. Tudo bom? Eu vou enxergar. Tudo bem? Oi, André. Faz mais ou menos... Tudo bom? Tudo. Faz mais ou menos um ano a gente castrou ele. E na saída do pet shop, da clínica que castrou, ele bateu na cirurgia e inchou, parecia um pêssego grande as bolinhas dele. E aí... E a médica falou, não, vamos tratar com irudóide, vamos tratar com nepacetim, vamos resolver isso aí. Se ele não ficar bem, vamos tentar drenar. Tentaram drenar, ele não deixou. Colocava aquela roupa assim, colocava o cone nele, ele arrancava. A roupa. A roupa, ele quase rasgou a roupa, roçando no muro. Cara, muita força, né? Um cachorro de muita força. Ele odeia a roupa, odeia as gadas. Ele odeia a coberta, odeia a roupa. Coberta, essas coisas. Ele é raiz. Aí a gente passou a nebacetim um dia na pata dele, que estava machucadinha nessa época que ele estava assim. Por indicação da veterinária, né? E a gente sentiu que a respiração dele estava um pouco ofegante e quando ele puxava parecia que ele estava com o nariz trancado, assim. Aí eu fui ler a bula da pomada, né? Aí estava lá. Alérgicos, não utilizar porque pode dar choque anafilático. Aí eu fui ler os sintomas do choque anafilático. Era falta de ar, era trancar a glote. Na hora a gente colocou assim pra ele sentir o cheiro de alguma coisa, quando ele puxava não ia. Não ia. E desespero de madrugada, a gente sem carro. Nossos vizinhos aqui de cima com os amigos nossos, a gente ligou pra eles na hora. A gente saiu correndo aqui, fomos num veterinário qualquer, de quatro horas. O cara falou assim, mas 15 minutos vocês tinham perdido ele. Ele chegou até a vomitar lá. Aí ele, claro, ali na questão de vida ou morte, ele injetou mais corticóide, mais uma coisa que eu não me lembro lá agora. E o Zeus ainda ficou. Eu lembro que eu fiquei a madrugada inteira acordada. Aí no outro dia seguinte ele falou que se o Zeus precisasse, se o Zeus voltasse, a gente não voltou, eu tive que dar mais um corticóide nele. Lá por volta de meio-dia, que aqui nele foi liberada. Foi liberada. Carlos, que bom que vocês acharam que era a pomada. Já pensou, se repete, no outro dia aplica de novo a pomada? Deus me livre. Porque já era quase meia da manhã, a gente tava indo dormir. Eu tava indo dormir. Eu percebi que foi de Deus mesmo. Porque a gente amanhecer, graças a Deus, ele estaria morto. Porque eu notei que ele tava com uma respiração. Eu falei, André, essa respiração não é do Zeus. Ele tá diferente. E ele todo bobalhão, assim, ó. Ele mexe o corpo todo, né? Tá quase inteira. Gente, olha aí, galera. Essa aqui é um ponto alto aqui da história do casal. Uma reação anafilática. Ela é uma reação que envolve integridade de vida. Essa é uma das coisas que a gente aborda dentro do curso. E é muito importante tudo estar preparado pra reconhecer isso. Porque senão eles poderiam perder o Zeus. Então é uma situação que é muito importante a gente também estar atento. Que pode acontecer. Eles são alérgicos. Não é só um sintoma feio. Não é só uma coceira irritante. Vai além. Às vezes a gente pode comprometer a vida do próprio animal. Mas enfim, passou esse pesadelo. E aí começou, Amanda. Como é que foi? Qual foi a parte do curso, assim, que abriu teus olhos logo de cara? Vocês dois, né? O André tava lá sempre. Super afiado. É, eu olhei pra ele e falei assim, ó. Eu vi um curso e tal. E a gente, na verdade, quem nos conhece, a gente é muito parceiro um do outro. E eu falei, a gente precisa junto, né? Porque ambos trabalham e tudo. Então a gente precisa... Não é só um. Claro que se tiver dois, melhor ainda, né? Ele, não, amor. Tô contigo e tal. E isso transformou a nossa rotina. A gente já passeava com os eus e tal. Hoje, se não sair com ele, igual tá chovendo aqui, ele fica bem chato, bem estressante. Então, como eu te falei, eu tava... A gente, quando eu comecei a assistir os primeiros vídeos do YouTube, ele tava na crise. Eu falei, meu Deus, abre logo esse curso. Eu preciso. Eu preciso. E aí eu lembro que eu... Eu lembro que eu... Ele tava na crise, então eu tava, assim, sedenta pro conhecimento, assim, ansiosa. Falei, comecei a estudar. Comecei a estudar, deu muita informação, daí vai, bate e volta. E fiquei. Então, é uma drogada que eu perdi o sono e que eu até fiquei umas duas e meia estudando. Caramba. Porque ele tava... Porque eu queria tirar ele da crise, assim. E aí, claro, né? Tem os testes, né? Tem o tempo. A diferença... Muitas pessoas ficaram assim, porque a diferença... Se você dá um corticórdia, amanhã ele já tá melhorzinho. Né? E como são coisas naturais, é um processo, né? E as pessoas não têm paciência com esse processo. Né? O mundo tá assim hoje, né? Tá muito acelerado. Muito acelerado. E eu falei assim, por que não? Né? As pessoas gastam... Às vezes as pessoas gastam com coisas tão supérfluas, né? E às vezes as pessoas dizem assim, ai, nossa, que caro, né? Só Deus sabe. Isso que a gente passou com ele não chega nem aos pés de outros tutores que já gastaram rios de dinheiro. E nós queremos dar uma qualidade de vida pra ele, independente do tempo de sua vida. E Deus abençoe que seja bastante. Porque eu ainda quero ter os meus filhos, quero que ele brinque, né? Ele tá aqui, ó, o monstrinho, ó, brincando com o pai dele enquanto a gente... Boneca. Cara, mas assim, tu consumiu tudo e teve alguma coisa assim que eu te falei, não, é agora. Agora é a hora. Falou assim, te despertou uma atenção muito grande. Alguma coisa que eu te falei que talvez era óbvio, talvez tu tivesse uma suspeita, algo que te surpreendeu. Teve alguma coisa assim que tu lembra? Lembra as coisas que você falou. A tua experiência própria, né? O desafio da presença de Deus foi bem... Por isso... Né, aquilo que eu falo, a gente tem que passar uns perrengues pra ajudar os próximos, né? E eu lembro que você foi falando assim, tipo assim, cão alérgico. É, não sei o que, pele, principalmente a pele dele. E isso foi me chamando a atenção. Falei, meu Deus, a gente precisa, não tem que ter uma solução. Não pode ser isso pro resto da vida. Não pode ficar assim. Livre de medicamento. Livre de medicamento, né? E eu falei, não, preciso. Preciso. Pago o preço que for. Preciso, preciso disso. Preciso pra gente, pra ele. Né? E conhecimento, né? Pra poder ajudar também uma pessoa, né? Que não sabe. Hoje vocês já auxiliam outras pessoas, né? Já, já. Às vezes o pessoal pergunta, assim, eu compartilho, né? Falo, falo, adiciono a página da doutora. Vale a pena, né? E também, eu não me arrependo nem um pouquinho. Como é que foi aquela crise, aquela crise terrível quando você já estava dentro do curso? Conta como é que foi a experiência. Foi a primeira crise, né? Uma semana depois do curso. Uma semana depois do curso, ele começou com as bolinhas, né? Ele, a gente deu o primeiro banho, a gente deu o primeiro banho nele naquela primeira semana e saiu algumas bolinhas ainda no corpo, né? Porque estava desidratado e tudo mais. Daí eu falei, não, vamos tentar hidratar, vamos fazer alguma coisa. Daí eu falei, ó, babosa, deu muito certo com ele. Só que tem vários tipos de babosa, né? Porque ele coçou, ele coçou essa, né? Ele coça. E o primeiro banho, a gente tinha feito o chá na espuma de banho. E o segundo, a gente quis fazer de enxágue, pra ver como que era, se era melhor o resultado. E muda, não muda? E nessa, eu acho que ficou alguma coisa nele, não sei, ou a babosa deu reação. E ele começou a coçar e ele deixou o pescoço dele no vivo. Porque a gente tinha feito o teste, né? Ela não tinha dado. Eu lembro que até a doutora falou que depois de algum tempo, aquele mesmo componente poderia dar. Não é que ela não funcionou, não que ela não funcionou. Ela funcionou, por exemplo, mas estava tão forte ali que ela não foi o suficiente pra segurar. Tivemos que mudar o plano. Segura essa informação aí, gente. Isso aqui que eles estão falando e tá um pouco confuso pra vocês é o seguinte. A gente tem uma fórmula do controle dentro do programa, que é pra eles se basearem, pra poder entender o que eles vão escolher pra utilizar no animal. Então, o André e a Amanda escolheram a babosa, eles escolheram o shampoo X, eles escolheram o chá Y. Dentro de um planejamento que eles fizeram, que eles desenharam, isso tudo não foi aleatório. Teve uma inspeção, uma observação. Existe um passo a passo logo nos primeiros módulos, onde eles fazem isso e chegam a esse resultado. Só que o primeiro não deu bom, né? Não. Na verdade, doutora, o primeiro deu bom. A gente quis dar uma modificada no primeiro e daí deu ruim. Ah, entendi. Tanto é que a gente ainda está no primeiro plano. A gente tem dois, três planos aí pra frente. De santeia, né? Se esse der errado. Mas a gente está no primeiro ainda, com algumas modificações, mas está no primeiro. Esses dois meses pra gente foi muito corrido por causa de trabalho. Deu até... Aí, quando deu certo o plano, a gente está trocando umas ideias no curso, né? Pelas plataformas, lá na comunidade também do Face. E a gente... Eu falei, André Dão, vamos focar nele. E assim foi. E assim foi. Aqui ficou vivo o Zeus. Eu lembro que eu fiquei umas duas madrugadas, assim, acordada pra ele não coçar. Porque ele não aceita a cone, não aceita aquela roupa. Então, na hora que ele coçava, eu falava, não, não. Pegava ali uma compressa, sabe? Uma gizena e apoglose. E assim foi dando resultado. E assim foi. Tanto é que depois, quem está aqui online, quiser, a produtora vai postar as fotos. Ele ficou no vivo esse pescoço. Gente, eu fiquei... Caiu todo o pelo dele. Eu fiquei... Desespero total. Deu mesmo. Teve uma hora, assim, que eu chorava. Porque... A gente se questiona, né? A gente se questiona. Mas é... É a persistência. Né? É um passo de cada vez. É um degrauzinho. Né? A minha mãe fala, não vai avançar na lua, a pessoa não quer queijo. Tem que devagar. Tem que devagar. É um processo, né? Exatamente. Esse processo... Ele... Ele tá aqui, ó. E é mesmo... Ele tá... Um cachorro... Ele virou um filhote de novo. Né? Ele virou um filhote de novo. Galera, essas etapas todas aqui, que o casal passou e todos os tutores passaram, faz parte de como é que funciona o treinamento. Os tutores, eles entram dentro da nossa comunidade, normalmente, ou vindo de crise, ou tá em crise, ou tá em tratamento. Né? Os eu estava entrando numa crise. Então, eles entraram numa fase que a gente chama de efeito rebote, que é a fase mais desafiadora do curso, né? É quando o tutor, ele tá ainda muito com a cabeça irregular pra tudo de informação que a gente tem pra falar e ele tem que aprender a lidar num negócio em um tempo muito curto. Porque o efeito rebote, ele não dá tempo. Não. A cada 24 horas... Conta. Eu lembro que o veterinário esteve aqui... Por qual motivo mesmo, Mar? A pata. Ah! O Zeus tem um problema de nascência na pata dele. E também, por esses motivos, ele tomava corticóide também, que ajudava, assim. E a ração não tem nada, assim, mas a ração que a gente dava pra ele na época, ajudou muito ele no fortalecimento dessa pata. Aí, como antes de eu entrar no curso, eu já tinha trocado a ração, essas de teste, né? Que a doutora também fala. Antes de conhecer a doutora, nem sabia. Sim. Porque ele veio... Um dia eu tive uma crise com ele muito forte aqui. Eu faço empadão e daí, claro, dou pra ele sem tempero frango. E o Zeus nunca teve problema com frango. E, de repente, aquele dia foi o terror da minha vida. Ele arrastava... Eu achava que era verme, não era. Ele arrastava esse bumbum, assim, que ficou no vivo. Ah! No vivo. Um pouquinho antes de eu conhecer o curso, ele já tava assim. E aí, trocamos essa ração. Já estávamos fazendo a experiência. E aí, mantivemos ela. Daí, eu percebi que ele engordou um pouco. Eu troquei umas ideias com o veterinário dele. Falei, olha, engordou. E aí, ele começou a mancar. Porque a antiga ração ajudava ele um pouco na parte ópera. E aí, como ele ficou no fim... É uma coisa que hoje tu já consegue organizar também, né? Suplementar por cima. Já aprendeu a escolher muita coisa pra agregar nessa parte também, Amanda? Já tá nessa segunda parte? Agora que a legenda tá do lado, assim? Sim, assim que a gente conheceu o curso, a gente começou a dar, uma semana antes, a dar suplementação pra ele. Ajudou bastante. Olha aí. Esse é um outro ponto legal, galera. A gente tava falando, já até pulou, né? A gente tava falando de efeito rebote. Então, a Amanda tava falando dessa parte intensa. E nessa parte intensa, a gente, de cara, desestabiliza. Então, no primeiro momento, é o que bate mais forte no tutor. Mas uma vez que você passa pelo efeito rebote, aí fica bem mais tranquilo. E essa suplementação que a gente tava comentando aqui, é porque o curso é voltado pra alergia? É. Só que normalmente os animais, eles vêm com alergia e mais alguma coisa. Os eus têm alergia e mais esse processo articular. Então, o programa, ele dá um olhar pro tutor tão bem treinado sobre o próprio animal, que ele passa a conseguir investigar outros assuntos. Então, hoje, a suplementação dele pra parte articular já é uma pesquisa própria da Amanda com o André. Eles estão vendo como encaixam, conversando com o veterinário que já acompanha eles há um tempo. Então, o treinamento não é evito o meu veterinário. Não, é evito o meu parceiro. É que a gente flua, né? Que a gente consiga chegar em algum lugar pensando que o animal é o propósito, né? Não é o preço, não é a briga entre o veterinário e o doutor. Todas as tantas coisas que acontecem. Mas assim, diz. Eu só te compartilhar algo. Quando o veterinário veio aqui, ele falou só, doutor, já tem o quê? Um mês que o Zeus tá sem corticórdia. Ele, sério? Uau, sabe? E aí, ele até, por causa dessa... Que o Zeus tava mancando muito. Ele indicou o corticórdia. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu nunca mais ia ouvir isso na minha vida. E lutei, fiquei. De vez em quando, outros a gente não deu. É o último caso, assim. Eu falei, meu Deus, André. Só assim, vida ou morte mesmo. Que daí não tem, assim, né? O que fazer. E não demos. E trocamos a ração. Ele voltou pro Matic Cordeiro, agora, porte grande dele. E sem ser aquelas de teste, né? E a Premiere. Daí, ele tá muito bem, graças a Deus. E o Neodo, ele manca. Porque ele adora se jogar nas paredes aqui. Não sei o que acontece. Esses grandes são assim. É, os grandes são assim. Mas que bom, cara. Que bom, eu fico muito feliz com esses resultados. E como é que é a sensação de, finalmente, ser portadora do conhecimento? Amanda e André, como é a sensação do classe A, o que faz isso aí? É, hoje eu tava... Eu quero agradecer aqui, aproveitar. Não sei se as meninas da comunidade estão aí. Algumas estão, já vi aqui algumas. Olha, muito obrigado, carinho pelos erros, né? A gente também em off, porque, como eu falei, esses dois meses foram muito corridos pra gente. E eu parei, parei assim, no curso ali, onde eu estou, pra focar naquilo com os erros. Eu tenho até que voltar, porque ele tá dando uma orelha... A gente ficou uns dias sem limpar essa orelha dele, por causa de viagem, essas coisas, de trabalho. E tá dando uma alergia. Então, volta aos estudos. Então, assim, hoje eu vi assim, né? Vi ali o poste classe A. Eu falei, meu Deus, gente. Tem muito chão ainda, né? Pra ser considerado. Mas, eu falei pro André, né? Falei assim, nossa, só Deus sabe que nós passamos com esse cachorro. Então, é... O meu sorriso, né? A minha alegria. Obrigada, doutora, por compartilhar esse seu conhecimento. Por acreditar que as pessoas podem sair da sua zona de conforto, né? Sei que talvez seja o seu ganha-pão, mas, assim, dá pra ver que tem algo mais, assim, tem amor pelo que você faz. Então, eu te agradeço. A gente não se conhece pessoalmente. Às vezes, a galera vai achar que é combinado. Se que não, não é combinado. A gente é do sul. A gente é do sul. É totalmente oposto. E é isso. Ele tá aqui, ó. É, quanta fofa. Fala, pessoal. Eu tô melhorando cada dia, pessoal. E poder pegar nesse rostinho fofinho, assim, ó. Parece um filhotão. É uma delícia. As pessoas viram ele. Viram como ele tava, né? E eu falo, não, eu vou ficar firme. Não vou desistir. Vou ficar firme. Não foi assim na noite pro dia, quem tá assistindo. Foi um passo. Foi gradativamente. Então, eu super apoio. Super falo pras pessoas, assim, fazer esse sacrifício e que vai valer a pena. Porque não é só pra esse momento, né? O curso tem quanto? Mas é pra vida toda. Independente do tempo, né? Pra vida toda. É conhecimento. Ninguém tira de ti, né? Leva pro túmulo. Conhecimento. É isso, cara. Não, acho que vocês falaram tudo que tinha que ser falado. Amanda e André. Desde o início, eu sempre falei. Eles são um casal, assim, nota mil. Sempre se manteram muito equilibrados. Até nos B.O.s. E foi um B.O. que movimentou aquela comunidade por uma semana, pelo menos. A gente ficou ali na atenção, né? Por três. Três semanas. Três semanas. Até que a gente... Às vezes o André batia um desespero e falou, respira, calma. Vamos... Não, vamos focar aqui. Vai dar certo. Calma. É tão bom quando é casal, né? Quando tem mais um em casa. Que aí um equilibra o outro. É ótimo. É melhor ter dois do que um. Duas cabeças de pensão melhor que uma. Quando um tá surtado, o outro acalma. Quando um acalma, o outro tá... É verdade. Já aconteceu. Eu fiquei, às vezes, nervosa, assim. Tipo... Não pelo curso, assim. Meu Deus. Ele não melhora. Por que que os outros simplesmente não melhoram? Eu falava assim. Né? Mas é o processo do organismo, né? Foi o que? Isso que eu tomo quatro anos com ele. Então, são três anos e meio tomando corticoide. Então, não vai ser um dia pro outro, assim, que a gente... Né? As pessoas têm que entender isso. Né? Então... É um conhecimento que ele precisa ser digerido aos poucos. Né? Tudo que a gente fala dentro do programa, galera. É... Como a Amanda tá falando. Nossa! Um título de tutor classe A. Ainda tem tanto pra eu chegar lá. Ela é da turma passada. Né? É. Agora recente. A última turma. Exatamente. Ela é da turma passada. Mas tiveram resultados tão bons. E a mudança foi tão, assim, surreal. Que eu convidei. Mas o treinamento, ele é por etapas, né? Cada etapa. Vão ter novas crises. Claro que não vai ser igual a que a gente tinha lá no início. Como é o efeito rebote. Mas o doutor, ele precisa ser treinado ao longo dessas entradas e saídas de crise. Porque é onde a gente aprende. É no BO que a gente aprende. Quando tá em manutenção, meio que a gente dá uma folgada, né? O Zeus maravilhoso, os dois, bonito, viajar e esqueceu de limpar o ouvido do cachorro. Tá vendo? Eu tava... O André... Eu viajei a trabalho. Daí o André, eu falei, você limpou o ouvido do Zeus? Daí ele... Ele meio que tem medo de limpar. Eu tenho dó. Eu tenho dó. Aí só... Entendeu? Só... Mas ele faz algumas partes mais do que eu, às vezes, por causa do horário. E aí eu notei como ele tá vermelhinho ali. A gente tá hidratando. Eu não sei se foi... Se tá sendo uma reação do óleo de coco. Né? Eu tô observando. Já limpei. Tirei bastante cera. Ele não tá com o tite a princípio, porque eu vejo que é só amarela. É quem tá ouvindo. Olha como ela... Olha como ela... Isso aí, essa coisa bonita que ela tá falando aí, gente. É inspeção na velha aqui, ó. É. Eu tô observando ele. Né? Eu tô... Pra mim saber se tá sendo óleo de coco. Ou se tá sendo o creme de hidratante lá, o... Bepontol. Bepontol. Né? Então eu tô observando. Sem contato. O que que eu vou tirar? Também que o Propacola de vocês, assim, é super barato, né? Dos meus... A parte tópica, pelo menos, é bem... Menos é mais, né? Menos é mais. Na verdade, é todo barato, doutora. Todo? O chá a gente usa... A gente usa o chá de calêndula pra fazer o pé de lúvio. Usa o chá de calêndula na espuma do banho. O shampoo é o Johnson Glicerina, o neutro, né? Uhum. É. Usa leite de aveia. A gente compra o flocos de aveia. Mistura com água e faz o leite de aveia pra hidratar os coxinhos da pata. Os calinhos... Ainda ficou com a maizena? Vocês ainda ficaram com a maizena? Maizena no paninho. Eu ficava de comprar um pacote, um grandão pra ele. Pegou uma caixa grande de maizena porque... A criança é pequena, né? Ó, a mãe da criança. Então, desse tamanho, o maior... Aquela dica da maizena em pó no paninho e ir batendo no corpo é sensacional. Gente, aproveitando também isso que o André tá falando, tudo isso que ele tá falando é protocolo dos eus. Não é pra vocês copiarem, tá? Porque se funciona com um, nem sempre funciona com outro, né? Exato. Esses módulos de controle de crise, essa parte inicial da fórmula do controle, é pra que o tutor possa criar, né? Possa escolher o que vai utilizar, o que não vai utilizar. Ele tá tão fofinho. E a gente usa nas áreas mais severas, assim, que tava nele, a gente usa o hipogloss. Ô, maravilha! Gente, isso tudo dá certo. O hipogloss foi tão pra chamada. Pronto! Um negócio tão em conta. Pra gente conseguir baratear o protocolo, tem que entender que é um método todo que a gente tem que tá alinhado, né? Isso que a Munda falou ainda há pouco. Pô, ele deu uma pioradinha aqui, tive que voltar, revisar, relembrar algumas coisas. É tudo muito fácil e intuitivo, né? O programa, ele é muito didático, ele é pra tutor mesmo, ele não é linguagem de veterinário. Ele tem uns nomes lá mais esquisitos, mas é uma coisa que quem quer, né, falar daquele jeito, fala. Senão a gente se comunica muito bem com bolinha, área preta, o cheiro ruim, a gente se comunica muito bem de qualquer forma. Mas existe um método, tá? Que a Amanda e o André aprenderam, que a Dani aprendeu, que a Bárbara aprendeu, que todos esses candidatos que vieram aqui aprenderam. Então, é muito legal a gente... Ai, meu Deus! Ele falou mais ainda, ele falou uma veia, quatro... Não gastou nem 50 reais aí nesse protocolo. Mas o fato é que pra eles conseguirem baratear desse jeito, eles estudaram, né? Eles treinaram, eles afiaram o olhar. Ah, eu só tô colocando claro isso, Amanda, porque com certeza tava um ano agotando aqui. Sim, com certeza, né? Eu entendo, porque as pessoas ficam... A gente quer resolver o problema, né? Mas... Mas tá resolvendo de uma forma equivocada, né? De outro jeito que a gente tem que resolver. Nossa, graças a Deus! Ele tá outro cão, ele... Né... Continua chorando. Continua chorando aqui, quando ele tá chorando, que ele quer atenção. Mas a gente, igual agora, vai dar... Estamos dando ainda continuidade aos cotovelos dele, porque é uma área difícil, né? De cicatrizar ali, que lembra dos cistos? Então, já diminuiu bastante, mas vira e mexe, sai sanguinho, porque... A gente tenta fazer curativo, mas não dá, porque é uma área que ele apoia no chão. E as patinhas, ele esfrega ali na grama, né? Ele ainda... Eu não tirei ele do sol, assim, como algumas pessoas falaram. Eu não posso... Ele continua, assim... Como é que eu vou dizer assim? Passando pelos gatilhos. É, mas é a melhor parte. Eu vejo passar pelos gatilhos como uma boa parte. Por quê? Primeiro, quando a gente passa pelos gatilhos, a gente consegue reforçar o nosso conhecimento. Por quê? As crisesinhas vão vir, a gente vai adaptando. E segundo, tem que ter exposição do organismo pra ver resistência. Isso. Não pode tirar o menino do chão, tem que botar o menino no chão. Então, tá no caminho mais do que alinhado, galera. É isso aqui, gente. André e Amanda tiveram aí um tempinho, tiraram um tempinho no meio da vida deles pra contar pra vocês que é possível. Fizeram a parte deles, mostraram o que eles fizeram, que fizeram o dever de casa direitinho. Que estão no início, tem muito mais ainda pela frente, né? Mas que é total possível e, assim, é até rápido. Não é imediato de um dia pro outro. Mas 60 dias tu tem uma felicidade de falar que tu conseguiu, né? Batendo o peito e falar, pô, eu deixei meu cachorro assim. É bom demais, né? Eu tenho certeza que muita gente achou que a gente era louca, assim, sabe? Tipo, ah, mas toma cuidado, sei o quê. E eu firme. Não, não, não. Então, três ouvidos assim, não, eu vou, não. Se com as pessoas pode, por que comigo não, né? Eu penso, por favor, persistência, né? Determinação. E graças a Deus, calma aí. Eu só tenho uma pergunta. Fala. Será que a gente pode voltar a dar maçã pra ele? Pode, pode sim. Aquela história, em série um por mês. Tem que ter aquela clareza do que que a gente vai, do que que a gente tá oferecendo. Como é que vai reagir a pele. É a mesma história de sempre. Mantenha a fórmula. Inspecione e observa. A escolha do componente, ela nem sempre é só o que a gente passa na pele. Ela é a ração que a gente escolhe. Ela é a fruta que a gente quer dar. Ela é o legume que a gente quer inserir. É uma coisa por vez. E vamos manter. Tá dando certo? O time que tá ganhando, a gente não mexe. Já sabe, né? Não mexe, sim. Ah, e minha última palavra mesmo é quem tá entrando aqui e que vale a pena, pessoal. Invista na qualidade do seu cão. É aquela coisa assim de cão feliz, dono feliz. Vai ser os dois. Os dois. Vai ver que vai mudar. Vai mudar a rotina? Vai. Vai ter dias estressantes? Vai. Vai ter dias que vai querer gritar pro socorro? Vai. Mas assim, sejam persistentes. Começa, vai até o final. Sabe? Revisem, revisem, conversa com as meninas da comunidade. A doutora tá aí sempre que possível. Dá o suporte. Mas vale esse investimento cada centavo. Às vezes eu nem percebo assim, né? Tipo, questão do valor financeiro. Porque o valor emocional, o valor físico, não tem como mensurar isso. Porque a gente, eu entrei e falei assim, eu não duvidei, assim, falei, não, não pode ser, né? Tem vários depoimentos e tal. Mas as pessoas ficam assim, será, né? Será? Vai lá. Vai lá. Tira a prova do jogo, né? Faz o teu. Exatamente. Faz o teu. É verdade, Amanda. Mas é isso. Muito obrigada, casal, pela participação de vocês. Foi muito maravilhoso. Dá um cheiro nessa coisa enorme aí. Ah, foi pequenininho. Vem aqui. Olha lá. Olha aqui, vem que ela fala. Doutora, obrigada, Laura. Dá tchau, meu filho. Graças a Deus. Foi lá pegar o brinquedo dele. Então, pronto, gente. Beijão, sucesso. Parabéns mais uma vez. Vocês realmente se destacaram. E é isso. Vamos continuar lá. Obrigado, amor. Nosso treinamento. Beijo. Tamo junto. Obrigado por tudo. Até mais. E esse foi papo com o tutor classe A com um casal. Papai e mamãe junto na lida. Tá bom pra vocês, galera? Assim é bom demais. Duas cabeças vão muito mais longe. Aqui em casa, eu e o marido também. A gente debate as coisas da Lala aqui. A gente se ajuda. É muito legal. E o treinamento é isso, gente. O treinamento é uma coisa leve. Ele não é um fardo. O treinamento é o que vai te dar liberdade. É o que vai te dar autonomia. O treinamento é o que vai te dar clareza. É o que vai te dar as etapas. Vocês viram? Eles falando lá como é que montavam o protocolo. Que o Zeus tinha determinada doença que eles já estavam ajudando também em paralelo. O processo de esplazio para dar o processo da articulação dele. Então, tudo isso está em cima do método. Então, existem etapas. O efeito rebote foi a crise mais intensa. Que é a crise mais intensa? A gente fala logo de cara. Controle de crise, a gente fala logo de cara. Que são as coisas que o todo tem que começar a fazer para ontem. Diagnóstico? Você vai diagnosticar o seu animal. Você vai entender gatilho? Vai entender gatilho. Vai deixar o menino trancado numa bolha? Jamais. Você vai ser capacitado dentro desse treinamento para que você possa reforçar o seu animal o máximo que for possível para que ele possa ter uma vida completamente normal. Completamente normal. Quem não viu o que a Amanda e o André passavam com Zeus? Que era muito difícil. Era desafiador. O cachorro não parava de coçar um minuto. É um cachorro grande. É forte. A coçada é violenta. É para se arrebentar inteiro. Então, tudo isso deve ser balanceado. E o VivaBemPet deve ser visto, doutor, como o teu último tratamento. Pense nele o preço, o monetário dele, como se você estivesse investindo ali no ciclo do Apoquel, no ciclo do Citopoint, no serviço da Dermato, nos exames. Porque isso você vai continuar fazendo. Você vai gastar agora, daqui a pouco você vai fazer de novo, você vai fazer de novo. Você vai rasgar dinheiro. O treinamento é a estratégia diferente que você nunca tentou. Para todo mundo que fala, ah, já tentei de tudo. Não tentou isso aqui. Tenho certeza. Não tentou isso aqui de jeito maneira. E tentar isso aqui é ser treinado. Tentar o método é ser treinado. Não é simplesmente pegar dica, pegar um vídeo ou outro meu lá no YouTube. Ali tem informação que te ajuda? Tem. Mas está tudo solto. Não está em passo a passo guiado. Então, agora é o teu momento. Agora é o momento de você dar adeus às medicações. Ter essa oportunidade de ter resultados como esse logo. Para logo. Não estou te falando aqui que ano que vem vai ter resultado, não. Vai ter resultado daqui a poucas semanas. Isso depende de ti. Não depende de mais ninguém. Tu não precisa sair da tua casa. Viu o protocolo lá do André? Tudo caseiro. Comprar no supermercado. Tem um quintal de casa. Você pode montar um protocolo desse. Não precisa comprar nada, não. Ah, Thaís, eu quero o contrato. Também pode ter o Guia Complementar inteirinho para você lá de produto. Nossa, maravilhoso o Guia Complementar. Mas, bora começar pelo barato. Vamos começar a economizar de tudo que você já gastou daqui para trás. Bora começar a renovar a carteira financeira novamente. Tá bom? Tchau, tchau.